O Mestre dos Sonhos Ainda, o ano passado, por isso mesmo não vou ver em nenhumas leituras, porque eu entretanto li uma ainda em 2016, foi uma releitura, porque o primeiro volume eu realmente já tinha lido, mas daqui para a frente eu tenho a ideia que não colhi nada, por isso, aí fora, quero ler A Casa das Bonecas. Para a leitura dos Calhamaços, não escolhi nenhum, mas dois livros, onde eles são livros de fantasia, e vai ser o The Well of a Shanson, do Brandon Sanderson. Eu estou decidida a ler mais fantasia, e por isso mesmo, acho que esta é uma ótima, é uma ótima ideia. Eu era para começar a ler em Janeiro, mas entretanto depois, adiei para mais tarde, mais para Fevereiro, até porque depois combinei uma leitura conjunta do The Goldfinch, e por isso mesmo, ou ainda vou começar na última semana de Janeiro, ou é só em Fevereiro. De qualquer maneira, como o livro é bastante grande, será em Fevereiro que eu o vou ler, a grande parte dele. Ainda de fantasia, se eu não o ler em Janeiro, se eu não o reler em Janeiro, aliás, vou o reler em Fevereiro, que é A Horsen e Os Hemisférios de Prata. Eu reli em Janeiro, os dois primeiros desta trilogia, do Garth Nix, e por isso mesmo, quero acabar, quero acabar, quero acabar a trilogia para depois poder ler, acabar de reler para depois poder ler os que ainda não lêem. Isto está difícil. Do Stephen King, se não vou precisar ler outra coisa, vou continuar com a série de Dark Tower, com o terceiro livro, The Wastelands. Ainda não tenho a certeza se vai ser realmente este que eu vou ler, porque estou a escrever imensa fantasia para Fevereiro, e depois eu começo a fritar quando é da fantasia, porque pronto. Eu farto-me, mas como é em Janeiro, aquilo que eu escolhi foram novelas, eu não queria ler contos este mês, e não me apetecia começar nenhum calhamaço, porque já escolhi dois, e três calhamaços e coisas a mais. Por isso, The Wasteland, ou então algum outro livro pequeno que eu tenho neste instante, do Stephen King. Dos crimes e thrillers e coisas assim do género, quero ler The Preacher, da Camilla Lackberg. É o segundo livro da série Patrick Hedstrom, mas pronto, eu li o terceiro. Portanto, há pequenas coisas que eu já sei que se passam neste livro, daquelas personagens que aparecem na série toda, mas... Mas estou com curiosidade para ler e eu acho que, para continuar a série, tenho mesmo que ler o segundo livro. E por último, na minha tibiar de Fevereiro, está mais um livro do Terry Pratchett, que é o The Light Fantastic, que é o segundo da série. E pronto. Se ler todos estes livros, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livros, eu fico muito contente, apesar de ser só suposto eu ler cinco livros por mês. Mas vamos ver como é que corre. Se houver algum livro que eu não tenha acabado em janeiro, pode ser que eu lhe passe também para fevereiro, mas isso só saberemos mais próximo. Já leram algum destes livros? Tenham algum destes livros para ler que gostavam de ler em conjunto? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.